100% de certeza que eu sou da Já fui do romance, mas tu bagunçou na vida Única opção foi pegar tu e tua amiga Liguei no menor, cai a eboada todo dia Eu não quero olhar essa cara, coração virou fumaça Coraça, para de graça, eu não te quero nem de graça Subiu toda a fumaça da baga, percebi como o tempo passa Percebi como eu te amava Bateu com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Tu nem olha na minha cara Bateu com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Ela não olha na cara Bateu com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Tu nem olha na minha cara Bateu com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Ela não olha na cara 100% de certeza que eu sou da Só fui do romance, mas tu bagunçou na vida Única solução foi pegar tu e tua amiga Ligar pro cadeira, chegue voada todo dia Eu não quero olhar pra cara, coração virou fumaça Quero tá parar de graça, eu não te quero nem te daçar Subiu toda a fumaça da baga, aprendi como o tempo passa Aprendi como eu te chamava Fácil com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Ela não olha na cara Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a talga, o vinhado, o rabeto Passando rir, flamando ela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada, batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Falei que eu passo o roupinho, falo em qualquer lado Ô Juliana, o que tu quer de mim? O que tu quer de mim? Tão de guisar, deslizar, vem de um monte de cima Prepara, onde vai, vai ser só fulana Tão de guisar, deslizar, vem de um monte de cima Prepara, onde vai, vai ser só fulana Se você quer de mim? Eu meание quando eu sei lá É a tua única coisa Mas-se, não posso não têm ainda Você mearsi, não pode não sei? Se você quer de mim? Se você quer de mim? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL